Olá, você que acompanha o blog da Amazônia, Amazônia TV. Nós estamos aqui com o Erivelto Marinho, responsável técnico pela empresa Cactus Construções e que é responsável pela revitalização aqui da igreja de Cavaco de Rio Preto da Eva que, depois de 15 anos, passa por uma reforma total e o complexo todo aqui também será reformado. Não é, Erivelto? Isso, bom dia. Bom dia, Moisés. Bom dia, seguidores do blog. Estamos aqui em Rio Preto da Eva com o intuito de revitalizar, de reformar e de reconstruir parte do complexo da igreja, do complexo senador Jefferson Pérez, conhecido como Igreja de Cavaco. E nós estamos na fase, acredito que 80% da obra, fazendo todo esse trabalho, que é um trabalho minucioso da retirada do Cavaco, do preparo do Cavaco, e nós estamos nessa fase de organização e finalização da obra. Isso aqui, Erivelto, é um patrimônio importante de Rio Preto que estava abandonado, completamente destruído, servindo aqui de ambiente para usuários de drogas e que agora ganha uma revitalização completa e essa revitalização está dando muito trabalho, porque o material que foi empregado aqui, você estava me falando que já não é mais utilizado, né? Então vocês tiveram todo um trabalho de pesquisa aí para revitalizar isso aqui. É, atrás de profissionais habilitados que conhecessem desse tipo de material, que é o Cavaco. E você sabe que esse é um patrimônio histórico de Rio Preto da Eva, projetado pelo Severiano Mário Porto, um grande arquiteto amazonense, com títulos internacionais. É uma estrutura que nasce do chão, você olhar não tem, a estrutura é madeira, toda é madeira. E o importante é que nós conseguimos habilitar os profissionais, tivemos que organizar tudo e ensinar como trabalhar com esse tipo de material. E graças a Deus estamos na fase de conclusão. Essa obra aqui, ela fica entregue quando para a população, para estar aberta? Se eu disser para ti que em 11 dias eu entrego, eu estou mentindo. Mas pelo menos 20 dias a mais, nós estaremos entregando essa obra. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Abertura Abertura Tchau, tchau.